Oi gente, tudo bem? Aqui é o Raimundo das Estrelas, eu vou vim trazer algumas informações relativas ao RPG de mesa, é um vídeo mais introdutório, eu não vou me alongar muito, mas as próximas eu já vou entrar de cabeça falando, não relacionado exatamente, explicando como funciona o RPG, essas coisas, mas mais voltado com o propósito do canal. O que vocês vão ver quando chegar a hora? O que eu gostaria de falar no momento é dar algumas sugestões e falar algumas curiosidades sobre o RPG de mesa. O RPG de mesa, ele já existe há muito tempo e algumas novidades recentes apareceram, no Brasil ficou muito famoso Caverna do Dragão, aquele desenho. Caverna do Dragão é baseado em um RPG de mesa, chamado D&D, bem interessante, bem de fantasia. A gente tem também uma banda chamada Vegeante, não sei exatamente como pronunciar o nome certo. A empresa que criou o D&D, ela fez um outro RPG de mesa baseado em cartas, que é o Magic the Gathering, fez um sucesso absurdo. E por fazer tanto sucesso, as histórias dele também são histórias boas, essa banda, a Vegeante, ela acabou criando as músicas dela inspiradas no Magic the Gathering. As imagens são muito boas e para quem está lúcido aí no despertar de consciência, vai sacar muita referência, isso é muito bom. Eu vou deixar algumas artes aí do Vengeante para vocês, para que vocês possam olhar. A última, digamos assim, a última música deles foi o Avalanche of Fire, Avalanche de Fogo, eu ainda não consegui escutar e nem ver a letra dessa música, está na lista ainda para mim ver. Mas a gente tem música deles no canal, se vocês forem na barra de pesquisa do canal, vocês vão ver que tem uma música lá que por sinal fala dos arcanjos. É bem interessante, vale lá a pena conferir. Nós temos alguns canais que falam sobre isso, alguns outros canais eu não me dou muito bem, eu acabei não gostando deles. Então eu vou recomendar aqueles que de alguma forma sentiam alguma afinidade. A gente tem o canal Nerd Nerd, é bem interessante, eles fazem os vídeos deles caracterizados de personagens, sabe? Eles levam um pouco no tom de humor, é interessante, eu recomendo para vocês verem. A gente tem o canal do RPG Planet, o RPG Planet eles já dão mais ideias. O interessante deles é que eles pegam as criaturas do mundo do RPG e eles te ensinam como encaixar eles na tua aventura. Eles dão um suporte bem interessante para que você consiga mestrar, para que você consiga criar o seu mundo com os jogadores que vão participar dele. Usando o que já tem, usando a lore do que já existe. Para quem não sabe, lore é o conhecimento, é a história que foi criada dentro do mundo de RPG. E também tem o Fabulário, que no Fabulário ele já fala, ele cria ideias para você fazer algo novo, apesar de ele trazer aí algumas referências, algumas coisas do que já existe. E agora as dicas de RPG. Bem, tem um muito bom chamado Northern Lands. O Northern Lands, ele fala que há mais ou menos mil anos, um imperador africano, aí vocês já vão tirando ideia que o RPG é voltado para as pessoas de decidência africana, é bem interessante isso. O imperador africano Mansa, ele enviou uma expedição para o que seria um novo mundo. É como se fosse uma espécie de colonização. Só que essa expedição, ela nunca chegou lá. E na verdade, esses exploradores, eles foram transportados para um novo mundo estranho, muito distante. O tempo foi passando, virou séculos, e os descendentes de Mansa-Munsa ainda lutam para crescer, para prosperar em Musália. Que é um mundo que já foi estranho para eles. Eles fundaram uma cidade, estão lutando para crescer e virou um novo lar dele. E lá, nesse RPG, tu aprende diversos tipos de cultura, tem inimigos fantásticos de criatura. E eu achei interessante porque ele é voltado justamente para essa etnia, que normalmente a gente não vê tanto suplemento que aborda algo específico para eles. Outro que segue na mesma linha de pensamento é um RPG chamado Schwartzfall. Ele é de ficção científica e fantasia. E está sendo desenvolvido por um cara chamado Brandon Dixon. Tem ilustração de um cara chamado Tumumiri e de alguns outros artistas. O que acontece é o seguinte, eles estão em Tikor. Tikor é um mundo que se dá dentro da cultura da África pré-colonial. Com todas aquelas tradições, repleto de tecnologia avançada e elementos de fantasia. Lá em Schwartzfall, que é o RPG, as mulheres têm tanto poder quanto qualquer outro homem. E a espiritualidade das pessoas impulsiona a sua vida. Isso é muito interessante. Em Tikor, os espíritos não devem ser temidos e sim aceitos como parte de seu cotidiano. Em Schwartzfall, divindade e espíritos, eles são tão reais quanto a natureza que cerca eles. Desde os primeiros escritos da humanidade, os deuses estavam lá com eles. Então, eles se tornaram uma parte vital da composição da sociedade humana em todo o mundo. Os humanos foram, de fato, criados pelos deuses. Porém, vários preferiram desenvolver culturas e tradições em respeito a seus criadores. Em passado o tempo, essas várias culturas e grupos coexistiram. Seja através de conflitos ou de forma pacífica. Bem parecida com o nosso mundo. Qual é o plot do jogo? Bem, o mundo de Tikor passou por um evento trágico. Existe uma divindade chamada Mime. E ela foi assassinada por um vinhatiano. Eu acho que é o nome de um habitante. Bem, ele era imortal. Um mugenki sem divindade. Isso acabou criando uma grande tensão entre as duas nações vivais. Que é a nação de Garuda e a nação de Vinhata. Naquela noite seria sempre lembrada, digamos assim. Uma grande batalha estourou. Meio de ódio e ressentimento. Houve uma trégua. Assim que descobriram que os yatianos eram inocentes. Mas o dano já tinha sido feito. As duas nações saíram na porrada e se quebraram todas. Mesmo depois de eles terem feito as tréguas, né? No reino de Tikor, eles sabem que agora... O outro reino de Vinhata, eles desenvolveram mais armas de energia negra lá. Que é capaz de matar deusas. Então eles meio que tem um pé atrás. É bem interessante pra quem quiser criar conflito ou alguma outra coisa do tipo. E pra completar, um RPG que eu acho que tem um potencial muito grande. Não só pra divertir, né? Fazer as pessoas se divertirem com piadas, momentos engraçados. Ou aqueles momentos épicos de luta. É o RPG do Orbe de Libra. Orbe de Libra é um RPG brasileiro. Muito interessante. E ele fala justamente da cultura do Brasil. Dos seres mitológicos que falam do Brasil. E isso abre uma possibilidade muito grande para a representação dos seres da Velha Terra. Que tem características... Características de bode, minotauro, centauro, as fadas. Todos esses seres da Velha Terra podem ser retratados. Eu vou deixar aqui algumas imagens, né? Para que vocês possam ver. E tenham uma base de referência. Uma curiosidade é que eles falam também, né? Do Mapinguari. Também um ser da Velha Terra. Eles falam do corpo seco. E corpo seco eu vejo muita gente falando que é um espírito. Mas não. O corpo seco não é um espírito. O corpo seco ele é uma entidade. Assim como todos os seres espirituais, né? Eles se alimentam do ectoplasma. Que são gerados aí pelo sentimento das pessoas. Tristeza, felicidade. Isso gera uma energia chamada de ectoplasma. E eles usam para se alimentar. Eles são viciados. O corpo seco é... Tipo assim... Posso falar. Imagina um corpo em decomposição. Todo estourado. Com buraco. Vermes saindo. Esse é o corpo seco. Eles daram uma amenizada. No Orbe de Libra. No RPG. Claro. Eles não querem traumatizar ninguém. Mas esse é o corpo seco. Do que o corpo seco vai se alimentar. E do que ele vai fazer no RPG. Isso daí já é com eles. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas eles retratam esse ser. Temos também a caipora. E o capelobo. O capelobo aí é o lobisomem da Amazônia. O lobisomem é... Com um tamanduá, digamos assim. Ah, mas o tamanduá não é um animal forte, meu amigo. A gente não tá falando de animal. A gente tá falando de um ser. Uma representação de um superior, cara. Ele é muito mais poderoso do que qualquer um outro humano. E no estado de primitivés dele. Ele se delicia, cara. Em matar pessoas. Comer elas. Na verdade, ele não come a carne delas. Porque, como ele é um ser superior. Ele se alimenta do medo que gera. A energia. É isso que ele drena. Provavelmente, no RPG, eles vão fazer ele comer seres humanos mesmo. Justamente pra trair. Pra um lado mais biológico. Essas foram as minhas dicas e recomendações. O próximo vídeo eu já vou começar a falar de fato do RPG. Das referências. Das coisas que estão lá escondidas. Que normalmente as pessoas não sabem. Não sei quando vai ficar pronto. Eu tô... Eu tô um pouco doente. Mas eu tô fazendo o possível aí. Pra poder... Tentar criar alguma coisa até final de semana. Se eu não conseguir. Pelo menos eu pretendo trazer música. Final de semana aí pro canal. Tchau.